Oi, é isso família! Começando sequência, 30 minutinhos, valeu? Deixar o número de contrato aqui pra quem quiser contratar 021-99-60-31-048, valeu? Falar com o Tavinho Alves Então vambora, então lançar os coros Não vou nem falar, valeu? A decorrer pra sequência, vou deixar os coros rolar E é isso, pau no cu do mundo! Tropa da chubada Terro de São Gonçalo, não tem snick Essas malandras, assanhadinhas Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, vral, vral Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Pari, pari da chubada, assanhadinha Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, vral, vral Vem papava, vai lá, fica doidinha Então vem sentando aqui Vem as novinha, vai Toma 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 Tom Vai pegar de um jeito que tu vai se apaixonar Tem que se estragar as buchas pra ela arrebentar É na cama que ela gosta de apanhar É na cama que ela gosta de apanhar Poxa mulher, faz o que eu te dizer Vai dar pra mim, que te arrepender Vai dar pra mim, que te arrepender Só de calcinha, é o bonde das sapequinha Mão no joelho e pina budinha, cara de mal, desce novinha Botar duas mãos no chão, dá um sentadão Hoje eu vou ser tua mulher e tu vai ser meu homem Eu vou ser tua mulher e tu vai ser meu homem Eu sento rebolando, chamando seu nome Sento, sento rebolando, chamando seu nome Senta, 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 senta no pirulito Senta, senta no pirulito Senta, senta no pirulito Pirulito, pirulito As novinha do... Gosta de sentar pelada Gosta de sentar pelada Gosta de sentar pelada Então novinha E caia na vara, senta, na vara Ica na vara, senta, na vara Senta na vara, quica na vara Senta na vara, quica na vara Ela fica chiquando depois vem por cima Esquigando a xeré que encaixa Vai devagar e relaxa Ela fica chiquando depois vem por cima Esquigando a xeré que encaixa Vai devagar e relaxa Vai devagar e relaxa Vai devagar e relaxa Pensa que o esquia é bobo Mas de bobo nós não tem nada Vai devagar e relaxa 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 Vai entrar na vaga, vai entrar na rula, vai fugir gostoso, os filha da boca Essa novinha é a mais braba de toda a favela Geraldo Bond me falou que tomou toco dela Mas eu gosto de desafio, vou dar um papo nela No fim do palito vai ver se eu não saio com ela Então pega a visão, então pega a visão, olha só Hoje eu vou te comer safadinha Vou acabar com a chamarinha Depois vou mandar que vazar O pente cheio de lá chupada, atrás de sacanagem A topada eu roubo a cena, é eles que patrocina São eles que financeia, é eles que patrocina São eles que financeia, sabe que a firma é rica Eu vou dar o que falou, então vai pegar visão Quando eu salto a rada eu cheguei, encosta pra sentar no chão Enquanto a boca cê tá no chão Vem jogando assim, pra cima de mim, pra cima de mim Vem desse jeito Vem jogando assim, pra cima de mim, pra cima de mim Então desce a xerequinha, então sobe a xerequinha Vai jogando os de tesão que eu, a do que chá putinha Então desce a xerequinha, então sobe a xerequinha Vai jogando os de tesão que eu, a do que chá putinha Vai jogando os de tesão que eu, a do que chá putinha Vai jogando os de tesão que eu, a do que chá putinha Vai jogando os de tesão que eu, a do que chá putinha Trava a xereca, trava a putinha Vem se a mulher joga na frente ai, joga bolado mesmo Joga com vontade, então vai mulher vai vai Bumbu no chão, bumbu no chão, bumbu no chão, bumbu no chão Bumbu no chão, bumbu no chão, bumbu no chão, bumbu no chão, bumbu no chão Bumbu no chão, bumbu no chão, bumbu no chão, bumbu no chão Perto nessa roda, vinha safada, olha se liga pro pau, vinha doido Você fudeu em 2017, vai por esse dom em 2 vídeos Olha os de W cantando pra tu, logo na vinha que tu passa pau Se você chicar um toquinho, pode você subir até o carnaval Daga a mucina, por cima a garota, daga a mucina por cima a garota Se o best é o fã, deixa de uma garota, trava a xereca por cima do pau Pode ir pra caralha, pra acertar o carnaval Pode ir pra caralha, pra acertar o carnaval Não joga o rabo, o rabo, o rabo pra acertar o carnaval Ah, a moda agora é Dá PCX pra mulher Dá uma pra amante Dá uma pra fiel Dá uma pra novinha Dá uma pros toféu Hoje eu tô pras foda Isso me incomoda E dá sim pra completar E dá as meninas gostam Dá uma pra amante Dá uma pra fiel Dá uma pra novinha Dá uma pros toféu Hoje eu tô pras foda Isso me incomoda E dá sim pra completar E dá as meninas gostam Toma Karen, toma, toma, Toma Karen, toma, Toma Karen, toma, Toma Karen, toma Pou no avião aqui na chupada Desce, sobe, verde, peela aberta Pou no avião aqui na chupada Desce, sobe, verde, peela aberta Sou caribau, caribau, caribeta Da bunda no sexo não Sou caribau, caribau, caribeta Da bunda no sexo não Tambadão lá na chupada Nós ficamos dois até de manhã Compram de 20 companheiros usando lança da Marfan Tá usando lança da Marfan Tá querendo mocinha, olha só Tá usando o meu lance enquanto ditaco sem dó Tá querendo mocinha, olha só Tá usando lança do RBI Quota Ditaca sem dó Tá usando lança do DGI Tá usando lança dos B Quota Ditaca sem dó Tá usando lança dos B Quota No morro tá de cá, no morro tá de carrão Na pista tá de 800, esse é o bandido chique, é a tropa do rouba-se Vai senta, vai senta, vai senta, apoia, apoia, apoia Vai senta, apoia ladrão sim, os cruzados é ladrão sim Os cruzados é ladrão sim Vai senta, apoia ladrão sim Os cruzados é ladrão sim Os cruzados é os envolvidos, pela queda dos bandidos Os cruzados é o 5x7, os cruzados é o 5x7 Os cruzados é os envolvidos, pela queda dos bandidos Os cruzados é o 5x7, os cruzados é o 5x7 No morro tá de carrão, na pista tá de 800 Esse é o bandido chique, é a tropa do rouba-se Os cruzados é de carrão, na pista tá de 800 Esse é o bandido chique, é a tropa do rouba-se Opa, os conselhos aí botas puta pra mamar Os conselhos aí botas puta pra mamar Os conselhos aí botas puta pra mamar Toma, toma pau, tchereca, toma, toma no botão Com atalho de quatro, cátucano com pressão Toma, toma, pau, tchereca, toma, tomar no botão Toma, toma, pau, tchereca, toma, toma, pau, tchereca Toma, toma, pau, tchereca Toma, toma no botão Ai, tá gostosinho Ai, tá gostosinho Vai gozar, vai gozar Vai gozar só com o dedinho Vai gozar, vai gozar Vai gozar só com o dedinho Vai gozar, vai gozar Vai gozar só com o dedinho Vai gozar, vai gozar Vai gozar só com o dedinho Vai gozar, vai gozar Vai gozar só com o dedinho Vai sentar, pô, ladrãozinho Vai sentar, pô, ladrãozinho Tá com vontade de me dar, quando eu te boto fica reclamando Então vem mamando, pra quando eu te boto meu pau entrar escorregando Para quando eu te boto meu pau entrar escorregando Não vale da chumbada Eu não tenho vergonha Bota o dedo pro outro Só quem gosta de maconha Pode me tirar tudo que eu tenho Pode falar tudo que eu faço Mas eu só te faço um pedido Não encosta no meu base Não encosta no meu base Oi, novinha, então vem sentando E vem rebolando É o Roger que tá cantando E elas tão gostando É o Roger que tá cantando E elas tão gostando Chupando o peito dela Ela se excita pro pai Ela pede pica Oi, pro pai Ela pede pica Porque ela é gostosa 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 Fodendo ela é diferente Tipo balão Subiu pra minha mente Tipo balão Tipo balão Tipo balão Subiu pra minha mente Ela é gostosa 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 Fodendo ela é gostosa Fodendo ela é diferente Tipo balão Subiu pra minha mente Tipo balão Subiu pra minha mente O Roger que tá cantando Vai te levar pra treta Vai mentir pra caralho Só pra comer Sua buceta O Roger que é sacanada Vai te levar pra treta Vai mentir pra caralho Só pra comer Sua buceta Amor Camada para quem Feita Essa alan Boca filme Vai Boca 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 Oi 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 Eu vou pra a Kelsey arbitrary Se eu posso entregar pra uma caixa A gente vai procurar os cão Joga tem um aparelho de tudo Bem ai tá tudo On discatiques E aqui vai falar Meu amor Vai Ela já sacode, sobe e desce, desce e sobe Sobe e desce, desce e sobe A novinha que é prateira Vai flexionar na xota Se mata minha pica vai jogar na xota Vai flexionar na xota Se mata minha pica vai jogar na xota Ah, vem delissando, vem delissando Vem delissando, vem delissando Vem delissando devagar, vem caixota Tu sabe que eu faço como tu gosta Mas já vale pra tu não se envolver Maca pra nos fudir, maca pra nos fudir É, nós é bandido e nós não namora É só um pente, ali vai embora É só eu fiz pra tu tá chata de si Pra tu tá chata de si Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo a fucetinha E não para não na vinha Vai descendo a fucetinha E não para não na vinha Vai descendo a fucetinha E não para não na vinha Ela brotou no barulho Colocou na debala a doidinha pra dar Ela bota o cabelo no chão E empina a buceta pra cá R.T. que vai te machucar Te machucar Te machucar R.T. que vai te machucar Te machucar Te machucar Eu vou te fazer gozar Vou te fazer o carinho Vou roçar com o bico do fuzil No seu velhinho Vou roçar com o bico do fuzil No seu velhinho É, vai sentar no seu compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pente e rala moça É, vai sentar no seu compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pente e rala moça Na onda da bala tá dançando a vera Aqui na chumbalha tá instigador Roça xota na bloco piranha Roça xota na bloco piranha Roça 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 xota na bloco piranha Que fica de Robocop R.T. não te explica Que fica de Robocop O D.G. não te explica Roça xota na bloco piranha Roça xota na bloco piranha Roça 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 xota na bloco piranha Roça 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 xota na bloco piranha Vai descer na bucetinha, e não para não novinha Vai descer na bucetinha, e não para não novinha Se fica de Robogop, o BG não te explana Nossa Jota na dopa piranha Nossa roça, 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 xota na dopa piranha Se fica de Robogop, os cria não te explana Se fica de Robogop, os cria não te explana Olha o movimento dessa mina, deixa os cria estigar Vem jogando rabo, vem jogando rabo Olha pra inimiga e vai jogando pro seu mar Vem jogando rabo, vem jogando rabo Olha pra inimiga e vai jogando pro seu mar A rabia dela joga xereca Só na buceta, só na buceta Escondidinho, escondidinho, fica tampado e faixa preta Ah, só na buceta, só na buceta Escondidinho, escondidinho, fica tampado e faixa preta Escondidinho, escondidinho, escondidinho Escondido 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 Bale balida chumbada Vale, vale, tá chumbada Quando ela passa essa menina da ala Senta pra caramba, vale, vale, tá chumbada Chegando no vale, vai que ela é a sensação De um bem curtir, vale, vale, tá chumbada Que bobatão, bobatão grandão Que bobatão, bobatão grandão Que bobatão, bobatão, bobatão Vale, vale, tá chumbada Vale, vale, tá chumbada Quando ela passa essa menina da ala Senta pra caramba, vale, vale, tá chumbada Chegando no vale, vai que ela é a sensação De um bem curtir, vale, tá chumbada Que bobatão, bobatão grandão Que bobatão, bobatão grandão Que bobatão, bobatão Vale, vale, tá chumbada De um bem curtir, vale, tá chumbada Vem com, 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 Esconde na boca, bota no cu Seu puto me bate na mocê Esconde na boca, bota no cu Seu puto me bate na mocê Conta boca, bota no cu Seu puto me bate na mocê Para, bota no cu Para, porque agora É amigos das danadas Rei bolada Olha pra rebolando a shélica menina Olha pra rebolando a shélica menina Na minha piroca de cimaopabaz Esconde em ti Cara, você é par�도el tá chumada Esconde em ti Cara, você é parid Einstein Esconde em ti O parido ali tá chumada Esconde em ti Jovem video Esconde em ti Tonta, tanta putaria nessa porra Respeita, respeita chumbada nessa porra Tu diz que quem gosta de rua é índio Se liga que eu falo pra tu Índio gosta de comer jota Índio gosta de comer Índio gosta de comer jota Índio gosta de comer Jota Vai moleque, tá gostosinho Vai enrolar que eu chego e esfrega Desce ralando a pepeca, ralando a pepeca, ralando a pepeca Desce ralando a pepeca, ralando a pepeca Desce ralando a pepeca, ralando a pepeca Desce ralando a pepeca, ralando a pepeca Ralando a pepeca Pepe tá no chão, vem jogando assim Pra cima de mim, pra cima de mim Pepe tá no chão, vem jogando assim Pra cima de mim Vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando no chão No chão, no chão, no chão, no chão A bola que não desce, tudo é disposição A bola que não desce, tudo é disposição De quatro, de quatro, qual esse rabetal? De quatro, de quatro, qual esse rabetal? Catucu, 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 a xeré Vai jogando, vai jogando, vai jogando no chão Vai jogando, vai jogando, vai jogando no chão Paribari, Paribari das Lombadas Esconde-di, jogando a xereca Esconde-di, jogando a xereca Escolando-олот canto, jogando vini Esconde-di local Evangel background Esconde-di local Esconde-di local Escolando-ol Uma direitaครã uchenck Esconde-di local Minha fada é da La Toche, de Naico ou de Armani É só peção da outra, é só peção da Tome O malote tá no bolso, já botei cordão de ouro Meu envi que tá bolado, que tá parando tudo Vou descer com meu meiota, leva broque de pentão Hoje tem um fuducinho, vou zoar com a multidão Vinicinho tá cantando, e a rapaziada curte Na onda da balinha, na onda do lança ter fome Já que tu quer putaria, pode vir que o bonde tem Quadrilha do MR, não rende pra ninguém Trova do diretor, não rende pra ninguém Os vapos já tá na pista, a boca desceu pra macho É isso família, quem gostou valeu Compartilha no Facebook, compartilha no Zap, no Twitter, no Instagram Valeu, compartilha com seus amigos, põe a nota pra geral Bebe, bebe, vai ter o dois, valeu Vocês estão curtindo o Caldeirão Caldeirão, 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 Caldeirão Caldeirão